Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, mais uma vez aqui no Fórmula 1 2021 A gente volta com o modo carreira A gente tá na McLaren com o Daniel Ricardo Tamo aí no QG da equipe Tá todo mundo feliz porque a gente voltou Deixa aumentar o volume da TV E vamos lá, já fiz todos os treinos livres E durante os treinos livres apareceu aquela repórter lá E perguntou qual seria o meu rival dessa temporada E eu disse, pô, acho que o mais próximo é o Valtteri Bottas Porque o Valtteri Bottas tava numa das opções Então vamos pra classificação, mas antes Deixa eu mostrar pra vocês as corridas que vão ter na temporada Que vai ser Portugal, Canadá, França, Grã-Bretanha, Bélgica, Holanda, Itália, Japão, México E Brasil Isso aí Vamos ver se tem que comprar as peças de P&D Essas coisas que a gente precisa Tem umas que ainda vão chegar Então vou ver uma aqui, ó Vamos reformar essa daí E vamos pra classificação Ó, o volume da TV tá bom Ó Aí sim Vamos aí no Aí em Portugal Fazer a classificação Mas vem um bom ritmo com a McLaren nas últimas temporadas Eu vou usar o traçado dinâmico Porque eu ainda não sou bom nessa pista Perdi a tração Vamos lá Vamos lá Usar o DRS Vamos fazer mais uma curva Isso aí Estamos muito bem Vamos lá Fazer mais essa curva aí A gente tá indo muito bem A gente fez o segundo setor mais rápido Vamos ver se a gente consegue cravar a quad position Pelo visto vai dar Aí só não pensa a curva aí Direito Tá aí Pole position Em Portugal Daniel Ricardo ficou em quinto Leu e Sermoto ficou em sétimo Pê Te acalma, cara Te acalma Tá tudo certo Assim a coisa já vai começar Nikita Basibim ficou em último É isso É, acho que eu não tinha que ter pulado lá antes De mostrar os avanços lá Da carreira É, mas agora foi Foi, foi Não tem o que fazer Beleza Vamos pra corrida Cinco voltas Aí no circuito de Portimão Olha as bandeiras do Brasil aí Tá aqui bancada Galera tá torcendo pra gente E começa a corrida Vamos lá Vestapio tenta nos ultrapassar por fora Ele avança pra dentro Vamos lá Uma batalha boa Tá aqui Tão batalhando com Vestapio Ah, atração Aí, vamos lá Vestapio tá na nossa frente Vamos tentar ultrapassar ele Quase que deu colisão Quase que bateu ali Roda com roda Mas foi rápido Consegui desviar Olha só como que é A McLaren tá rápida, hein Daniel Ricardo Tá em quarto lugar Vamos ver se ele vai conseguir Uma pode position hoje Ou Ou ele consegue uma pode position Ou fica na mesma posição que tá Mas vai terminando aí A primeira volta Tá aí Deixa eu desligar o ERS Já desliguei Fazendo a curva Isso Vamos lá Quase que vai na zebra Já tá melhor do que o mesmo setor Já tá bem melhor Vamos lá Vamos aí Vestapio tá na nossa cola Ele vai tentar nos ultrapassar daqui Um tempo Ou talvez a gente consiga aumentar a diferença Bom pra nós, bem Até que a atração atrapalha Vamos lá Vamos lá Mais rápida Tome uma terceira volta O DRS foi acionado Ou seja Se o Verstappen tiver Com uma diferença de menos de um segundo Ele vai conseguir usar o DRS Tentado nos ultrapassar Mas eu tô com 1,2 segundos Ou seja Tô Salvo Tô de boa Vamos ver se vocês conseguem manter o ritmo E aí Tá aí Mais uma volta rápida Mais uma volta rápida 1 minuto e 19 segundos Estamos na quarta volta Vestapio tá em segundo Pérez em terceiro Em quarto Estaduninha Isso aí Vamos lá Vamos Tá aí Estamos indo na reta Estamos na última volta Nessa última volta Não foi mais rápida Comparada às outras Mas vamos lá É o cachorro Que tá brincando aqui Com o brinquedo E ele tá fazendo um som Que tá mordendo a buzina Do brinquedo E vai ficar aí Fazer o que? Fica aí com o som Gente Ah tá Tô bom Até que o carro rodou É É Eu sei Essa tação Vou te falar Tá aí Última curva A gente já saiu um pouco Da pista Mas é isso Ganhamos Começamos muito bem A temporada aí McLaren no topo Mais uma vez Estamos de parabéns Melhor que o outro do dia Foi Pierre Gasly Eu discordo Fui eu Dudes Tô brincando Tô brincando Tô brincando É cachorro Minha tradução Tá brincando Tá brincando Então pega aí Vem Tá Vou te deixar aí Daí ó Os mecânicos Comeu morando Mais uma vitória Da McLaren McLaren Tá difícil A minha adicção Hoje Mas tudo bem Nossos pilotos Vitoriosos Estão a caminho Do pódio Agora mesmo Com certeza Foi uma corrida Fantástica Dá o brinquedo Ai ó Tamo aí No pódio Dá o brinquedo Dá o brinquedo Pera Ai meu Deus Não sei o que O cachorro Tá aqui Ai ai Vem cá Vem Vem Tá Então pega isso Pera Vai Pula Isso aí Isso aí A Rode desce E ele fez isso Com muita habilidade Vamos falar Dos construtores A McLaren Ultrapassou O antiga líder E está dominando O campeonato Foi um fim de semana Repleto de emoções Na Fórmula 1 Que vem ao próximo Cinco pontos De vantagem Estamos muito bem Começamos muito bem A temporada aí E o último Ficou O show Que entrou aí Na temporada Aí no Fórmula 1 2021 Também tem O Jack E é isso Vestap E atrasa a gente E o Pérez foi Terceiro E o Daniel Ricardo Possível E eu Ponto Doar em quarto lugar Vamos ver Como é que vai ser Essa temporada Olha aí Vamos responder As perguntas Tá Vai nisso De nada Dá um brinquedo Ou logo Cachorro Quer brincar Você que não dá O brinquedo Pra brincar Beleza Já vou encerrar O vídeo Aí Vamos no QG Da equipe Vamos receber as peças Recursos Aí ó Tudo certo Mais um intervalo De temporada Vamos avançar O tempo Aí Na comparação De desenvolvimento Dos carros Estamos em terceiro lugar Na frente Da Ferrari E companhia Só estamos Atrás da Mercedes E da Red Bull E é isso Gente Esse foi o vídeo De hoje Aí a primeira Corrida da temporada Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Da segunda-feira Com o campeonato clássico Com a Maquilagre Do Nick Lauda E é isso Muito obrigado E falou Tchau 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 Tchau